Gente, aqui é a sala do quinto e do sétimo ano. Olha aí a arrumação, como é que uma criança dessa vai estudar desse jeito. Esse aqui é o teto, viu? Como é que vai estudar desse jeito? Gente, isso aqui não tem como não, isso aqui é a sala. Olha, a grama sintérica que a dona França disse que ia ter, que não tem nenhum. Tô vendo grama nenhum aqui, olha. Olha a arrumação, como é que essas crianças aí no reino do recreio vai acontecer um negócio desse, olha aí. Gente, as salas estão tudo, eles não repelharam aqui. Olha aí, a arrumação aí, ó. Tudo cheio d'água. Como é que vai? Como é que as crianças vai estudar um negócio desse jeito, hein? Não tem condição, não. Não tem condição.